Questão 166 da prova do Enem, prova de matemática 2023, caderno amarelo. Essa é uma questão chamada DCL, questão difícil, chata e longa. Mas vamos resolvê-la, o nosso objetivo aqui. Visando atrair mais clientes, o gerente de uma loja anunciou uma promoção em que cada cliente que realizar uma compra pode ganhar um voucher para ser usado em sua próxima compra. Para ganhar seu voucher, o cliente precisa retirar ao acaso uma bolinha de dentro de cada uma das urnas, urnas A e urnas B. Então vamos desenhar aqui a urna A, quadradinho aqui com a urna A. E aqui embaixo nós vamos ter a urna B. Disponibilizadas pelo gerente, nas quais há apenas bolinhas pretas e bolinhas brancas. Atualmente, a probabilidade de você escolher ao acaso uma bolinha preta na urna A, uma bolinha preta, a probabilidade de preta aqui vai ser de 20%. E isso aqui é 0,2, tá? 20% é 0,2. E a probabilidade de você ter uma bolinha preta na urna B é de 25%. 25% é 0,25. Ganha o voucher ao cliente que retirar duas bolinhas pretas. Então, olha só, ganha o voucher, o objetivo, tá? Retirar duas bolas pretas. Com o passar dos dias, o gerente percebeu que para a promoção ser viável aos negócios, era preciso alterar a probabilidade de acerto do cliente sem alterar a regra da promoção. Para isso, resolveu alterar a quantidade de bolinhas brancas na urna B. Então, ele veio a colocar aqui, ó, algumas bolinhas brancas. De forma que a probabilidade de um cliente ganhar o voucher passasse a ser menor ou igual, vamos botar a chamada de PV, probabilidade de ganhar o voucher, seja menor ou igual a 1%, tá? Esse é o objetivo do gerente. Sabe-se que a urna B tem quatro bolinhas pretas. Ah, aqui tem quatro bolinhas pretas. Então, já tem um número, um valor numérico aí, de quantidade de bolinhas, tá? E que em ambas as urnas, todas as bolinhas têm a mesma quantidade de serem retiradas. Qual o número mínimo de bolinhas brancas que ele vai ter que, deve adicionar aqui, ó, a urna B? Tá, primeira coisa, ele viu que a probabilidade de ter bola preta, bola preta é maior que 1%. Saber que probabilidade que nós temos hoje. Então, a probabilidade do cliente ganhar hoje seria de 0,2, que é a probabilidade de ele tirar uma bola preta da urna A, vezes a probabilidade de ele tirar uma bola preta da urna B. Então, vai ser 0,2 vezes 0,25. Bom, pessoal, essa conta aqui, ó, vou dar uma dica pra vocês. Se eu for fazer 2 vezes 0,25, isso daqui vai ser igual a 0,50, tá? 0,5. Então, como eu quero não 2, mas eu quero 0,2, ou seja, eu vou dividir ainda por 10, eu vou trazer a vírgula uma casa para a esquerda. 0,05. E esse 0,5 é a mesma coisa de 5 sobre 100, que é 5%, né? 5%. Isso aqui a gente pode também dizer, ó, que isso aqui é igual, se eu vou dividir por 5, a 1 sobre 20, tá? Mas o importante é esse 5% aqui. Tá, legal. Ele sabe que hoje a chance do cliente ganhar de 5%, ele quer diminuir essa chance para 1%. O que nós vamos fazer aqui? O que nós temos de número? Porque a única coisa que ele vai fazer é colocar bolas brancas. Essa bola branca, essa bola preta que tá aqui, ó, essas 4 bolas pretas, hoje elas representam o 25%. Então, ó, nós sabemos que se ela representa o 25%, eu vou ter 75% de bolas brancas. Ou seja, 3 vezes esse número, dá 12, né? 3 vezes 4, 12 bolas brancas. Mas eu quero que agora esses 4 não representem mais 25%. Eu quero que esses 4 aqui, ó, cheguem a representar agora uma quantidade... Bom, eu tenho que saber 1% do total, né? Bom, 0,2 eu sei que eu não mexo mais, que é a probabilidade da urna A. O que eu vou mexer, ó, é nesse 0,25. Vamos buscar esse daqui para que não dê 5%. Vai que dá de 1%. Ou seja, 0,01. Daí, então, ó, eu sei que o X vai ser 0,01 dividido por 0,2. Multiplicar por 10 vai dar 0,1 dividido por 2. Eu ando a casa para a direita, né? Um passo. Multiplicar por 10 de novo, vai ficar 1 e aqui vai ficar 20. Olha, nós já fizemos essa conta. 1 sobre 20 é 5 sobre 100, que é 5%. Ou seja, 0,05. Então, ó, o que eu tenho aqui é que agora essa probabilidade aqui de 25% vai passar a ser 5%. Tá bom? Probabilidade de bolas pretas. Ou seja, as 4 bolas pretas, 4 bolas pretas, vai representar 5%. Tá certo? 5%. E a quantidade de bolas brancas, vou chamar aqui de B, vai representar 95%. Vamos saber que B é esse, tá? Lembrando, ó, que nós já temos 12. Então, a gente tem que subtrair esses 12, não vamos esquecer disso. Então, ó, B vezes 5, ou 5B, é 4 vezes 95. 4 vezes 5 dá 20, vão 2. 4 vezes 9 dá 36, com 2, 38. Então, 38. Vamos pegar esse B, esse 5, vem pra cá dividindo, né? Dividir por 5, pessoal. 5 é a mesma coisa que 10 dividido por 2. É multiplicar por 2 e tirar um 0. 700, ó, 380 multiplicado por 2 dá 760. Tira um 0, 76, tá? Então, eu tenho 76 bolas pretas, mas acontece, olha, que eu já tenho 12 lá, 12 bolas, 76 bolas brancas. 76, eu vou tirar as que eu já tenho lá, né? Não vou inserir as que eu já tenho. Vai dar esse aqui um total de 64. Então, em resumo, eu vou colocar 64 bolas brancas, para que ele me dê um total de 76. E esse 76 me faça com que as bolas pretas representem 5% e as bolas brancas 95%. O item correto aqui, ó, é a letra C de casa. Se você não entendeu bem a questão, reveja, tente fazer conforme eu estou te mostrando. Procure entender passo a passo, calmamente, na velocidade 1. Você, com certeza, vai entender bem essa questão. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos.